Eu Tô Pensando Em Te Deixar Eu Tô Pensando Em Te Deixar Eu Tô Pensando Em Te Deixar Os Olhos Procuram Saber Todo Dia, Toda Hora Eu Tô Pensando Em Ser Feliz E Vou Pra Santa Catarina Sozinho Aqui Não Sou Ninguém Diz Meu Bem, Meu Bem Me Diga Onde Está Meu Bem Me Ensina Talvez Esteja Em Jaraguá Sou Em Filho Blumenau Lá Por Santa Catarina Ou Talvez Em Rio Do Sul Ou Timbolo E Daí Eu Sei Que É Lindo Essa Menina Meu Coração Tá No Rio Grande Meu Pensando Em Te Deixar Meu Pensamento Lá Pra Cima Meus Olhos Procuram Saber Todo Dia, Toda Hora Teu Sorriso De Menina Eu Tô Pensando Em Ser Feliz E Vou Pra Santa Catarina E Vou Pra Santa Catarina Sozinho Aqui Não Sou Ninguém Diz Meu Bem, Meu Bem Me Diga Onde Está Meu Bem Me Ensina Talvez Esteja Em Jaraguá Talvez Esteja Em Jaraguá Sou Em Filho Blumenau Lá Por Santa Catarina Ou Talvez Em Rio Do Sul Ou Timbolo E Daí Eu Sei Que É Linda Essa Menina Talvez Esteja Em Jaraguá Sou Em Filho Blumenau Lá Por Santa Catarina Ou Talvez Em Rio Do Sul Ou Timbolo E Daí Eu Sei Que É Linda Essa Menina Lá Por Santa Catarina